Obrigado. Vou falar um bocadinho desse vida. É que é um bocadinho, só que... Não quero falar um bocadinho. Apesar de que ela te tinha nascido lá. Sim, sim. É o primeiro que começou na... Se vida. E nasce dia... 1 de abril. De 1947. Na Cadique. Cadique. Na região de Tombali, né? Também aquela área de Cadique, Cafinho e Tombali. Exatamente. Nunca não ouve o nome daquilo que agora. Nunca. Ou de primeira vez. Cadique. Na Cadique, para dizer assim... Titina Sela e a primeira filha da minha mãe, Eva Gomes Araújo. Você é o melhor companheiro de Titina Sela. E... Se segunda irmã... Que é junta, quer dizer... Não junta, mame. Mas se papi... Propi, propi, propi de Titina. E casa será culé. Se papi... Ibalanta de Incheia. Se nome Adriano Sela. Vão entender? Adriano Sela. Adriano Sela, quer dizer... Nunca, não sei como... É... Antigamente. Casi atualmente, não é? Musulmã de Catatina. Nome de Adriano. Não. Não, não. Sim, claro. Exatamente. Exatamente. Então... Se pai... O Yalmas, pequenino, de 5 anos de idade... E sempre vai buscar trabalho. É só uma comunidade que vai buscar trabalho, né? Ah, sim, sim. E vai contar com um homem... Um homem... Saraculé. Nunca se viu o nome. Não vai me contar a história. Mas não é parte que fala. Que o homem que queria aquilo... Que queria esse papi. E está trabalhando para ele. Era de 5 anos de idade. Logo, homem grande. E adotar aquilo... Adriano. E fazer como esse filho. E por nome de Adriano, Sela. Adriano. Exatamente. E vim encontrar com a minha mãe. E vim... Junta. E pai de Titina. E pai de Gilda. Que ser a segunda irmã. Não entendo. Que Gilda está na Guiné, atualmente? Está na Guiné. É o Yalmas nova. Não pode mostrar a sua fotografia. Sim, sim. Essa é a minha mãe. Noia, noia, noia. Noia, noia. É aquele que tem aqui. Que mestilha. Que tem na Cabral. Que ele aqui... E Gilda. Que ele é a minha. Eu só ia levar em Cuba. Que vai fazer uma formação na Cuba. Que ele aqui Gilda. Ok. Que ele é filha de... Titina e Gilda? Não. Gilda... Titina com a mãe da Gilda. Ah, ok. Titina com a mãe da Gilda. Titina e Gilda. Titina e Gilda. É junto a mãe e pai. Quer dizer... Adriano, Sela, com a mãe de Titina e Gilda. Primeiro, Titina e depois Gilda. Exatamente. Cora e Gilda, ok. Ah, ah. Depois... Se a papé morri... E... A minha papé... Que vem criando... Titina e Gilda. Sim, entendi. Quer dizer... Quer dizer... Que criando Titina e Gilda. E vem ficar... Não vem ficar junto na Caffine... É se fotografia de minha pai... Que minha mãe... Quanto é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Sim, não é? Não é? Não é? Não é? Sim, sim. Meu nome é Araújo. Sim, sim. Minha papé, seu nome... Inácio Sancho Correia. Eu mandei meu nome... Olé de Sancho Correia. Olé de Sancho Correia. Sancho Correia. Meu nome é meu papé. Minha papé que queria Titina... Tudo o que quis Gilda. Que mostrou Gilda. Se nome Titina próprio. Nome verdadeiro... Ernestina Silla. Ernestina Silla. É mais conhecida. O nome de casa é Titina Silla. Titina Silla. Sim, sim. Exatamente. Gilda. Seu nome é Hermene Gilda Silla. Aham. Mas o nome de casa é Gilda Silla. Gilda Silla. Sim, sim, sim. Exatamente. Está na Bissau. Tem filhos. Tem as minhas sobrinhas que estão na Fabriciana. Outros trabalham na Portugal de Ionísia. Outros estão na América. Enfim. Está espalhado, né? Está espalhado. Gilda Silla. Exatamente. Exatamente. Ok. E, portanto... É... Porque sai um bocadinho tarde. Empeça em outras partes, não é? Essa foto que não está contando está ali. Essa Titina. O Francisco Pereira. O Francisco Pereira. O Francisco Pereira, sim. Exatamente. Encontrei a mobilização. Nino que mobiliza a Titina. E vai para a Grilha. Sim, sim. E era a comissão na 63... Primeiro ataque que foi na área de zonas de Caffine. Caffine. Na Caffine. Na Caffine. Na Caffine. Na Caffine. Me pariram na Caffine. Não entendo. A Caffine está ficando na Sulínega. Está ficando na Sulínega. Na Sulínega. Na Sulínega. Zona de Tombalhão. Lá Camimparilho. Tombalhão? Ok. Exatamente. Lá Camimparilho. Quer dizer. Zilda. Titina. Zilda. Que não é irmão macho. Fausto. Que ela mora. Mas nem manda essa fotografia. Porque a foto está na casa. Eu não mamei. Não me manda foto. Para mim olhar essa foto. Seu nome Fausto. Sancho de Coréia. Que ela que mamei. Que ela mamei. Daqui não pode. Que saia ali na Portugal. E saia ali. Nome de Pelotilde. Sancho de Coréia. Se a mina manda essa foto. Vou poder olhar. Sim. Sim, sim. Claro. Ok. Bom. Naquela altura. Que Titina. Estava já. Mais nobre. 15 anos de idade. Nino mobilizado. Para integrar a filera. De Luta da Libertação Nacional. De guerrilhas. Pode entender. De guerrilhas. Sim, sim. É. Mas contra Titina. É. 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 Que a ela. porque as notícias e tomam so àsβ e pare. Uma semana. Uma semana. Uma semana. Iam de Sokeria. Para ir buscar. Iam deособas. Andam. Iam de novo. Iam bandida. Iam de novo. Iam coisa. Iam social. Iam. mas consultor da banca que comecei quando já não vai falar exatamente, mas minha mãe me impressionou e me acabou de contar a minha grande que fica contente e isso tá, lembrei isso tá, porque na altura a própria eu sofri batalha, o problema de que não está falando aqui, né, durma a cabeça mantém? sim, sim, sim e põe aqui durma a cabeça que havia exatamente, que havia Carlos Gomes Cadogo Pai Cadogo Pai e tem irmã, nome de Farsila tia Moscuta Banco ele que cria titina e tem outros irmã nome de tia Cecilia Banco ele que cria minha irmã minha irmã que é o Fausto que é o macho não tinha irmã minha irmã que cria aqui outro gila, vou não entender quer dizer, ele é tudo é diferente de criação é diferente de criação exatamente titina vem vai pra Bissau vai pra Bissau e vai ficar lá daqui pra gente tem problema de durma a cabeça quando não está falando na criouca sim, sim, sim mas aqui vocês viram cansado meu cérebro muito forte minha irmã vem acabar de pedir tia Moscuta Banco e manda pra Bissau pra Bissau na luta depois vai fazer tratamento e vai aqui arriba e vai ficar lá como alguém entra na grilha que vai pegar na grilha que vai pegar a luta exatamente então titina estava na frente sul na frente sul que está nela e aí começou na grilha doveva combate juntamente com Nino Vieira mas outros camaradas que estavam na frente frente de luta na frente de libertação na frente de guerra combatentes que não combatevam na altura e acabei catamelo por exemplo eu acabei no combate no momento do combate se falaram que tinha Nino não falava diz que paguei fuga eu falei Nino fuga catamelo e talantei com esse arma se acar e fugia e fugia catamelo nada ele catamelo exatamente bom camarada Nino Vieira que situação complicada e mandou comunicar a Mirka Cabral e falaram para mandar retratitina de frente para mandar para estudar né para estudar exatamente então Cabral mandou ela e falaram para uma antiga União Soviética para fazer curso de enfermagem e não só ela que vai que cursos de enfermagem e vai ela na fotografia não acabou de postar o carinho estava na Carmen Pereira estava na Camarada Silvina uma das fotos também junto com Francisco Pereira antigo União Soviética quer dizer é foto é foto original sim é foto original é esse álbum próprio Cabral porque encontrei esse álbum ele entregou a Lili Erko Francisco na Antiga União Soviética é na Antiga União Soviética a Lili também é verdade é Antiga União Soviética é verdade durante esse estudo lá e foi uma das melhores notas de enfermagem portanto os russos lá na cidade que estuda foi na Kiev era Kiev sim é os russos pedem com a pica que passam curso de medicina e nega e fala com o americano e passa curso de medicina e vai continuar lutar para liberdade para dar independência para se terra assim e nega continuar e rebate e continuar na frente sul mas na frente sul quando estava lá logo cabral manda criar milícia 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 que criaram ela era primeiro chefe de milícia segunda comandante segunda comandante era camarada Ana Maria Gomes Ana Maria Gomes que era comandante Lúcio Soares atualmente está na Bissau ali na mostra milícia si noia 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 Ana Maria na frente noia 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 sovietica arriba antiga unión sovietica antiga na frente sul mas também a sua maneta na altura estava lá coisas que vive se vai para norte e pedi cabral para transferir para norte porque teve um pequeno conflito entre ero com Nino namorados lá de Nino coisas assim de juventura enfim coisas passageiras pedi Cabral manda transferir para frente norte mas realmente Cabral gostava de titi eu gostava de ela porque ela é muito valente de nada e muito determinada muito determinada e Cabral lembra minha mãe está falando como Cabral tudo hora é na chamanha filha de Valia Camara e foi uma das mulheres que morreu na Genera Conacre um grande combatente que lutou no tempo de seco turê ele 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 com em Valia Camara ele também foi uma grande guerreira que morreu também mas Cabral tem que falar sempre com uma titina e outro em Valia Camara Camara logo minha mãe fica satisfeita com essa situação ele sente triste será que um dia tem força mas menino inocente fica na minha força sim claro é verdade porque mesmo assim no WhatsApp a nós um dos primeiros fundadores da Escola Piloto dentro de grupos de fundadores da Escola Piloto sempre que saiba de frente norte ou frente sul que estava na frente sul também em Conacri para a Escola Piloto como supervisoras ela Carmen Pereira Francisco Pereira Teodora Inácia Gome Tamura nada para entender e sempre bato a supervisão bato alunos preparando refeição ajudando dando uma educação mais eficaz a nós éramos meninos que tenhamos todo tipo de atenção todo tipo carinho de Amírica Cabral é verdade e assim foi vir a Titina e vai vem e depois vem passar para o norte e chega lá na norte ali a fotografia que tira com a camarada Anzomba Amane comandante Anzomba Amane Anzomba Amane comandante Anzomba Amane na frente norte antes de ser morto antes de ser morto estava na direita e depois vem para consultar a fotografia de Manel Nandigna ele tem ele tem o primeiro filho chamado Benan Sant e Benan Sant em nome de um dos irmãos de Manel Nandina o menino vem falsa contra mim partiu para Cuba na ano 71 ou 73 por aí antes 72 73 que é falsa e fica com a mamã que arriba na frente norte e morre entende e vai na teta e morre depois volta a ficar grávida novamente Eva Silana Nandina mais conhecida para a dona está no comércio lá na Bissau está na comércio na câmara na câmara que está trabalhando está na Bissau que está na Bissau se nome não estou a falar dona nome de casa porque é por nome de uma mamã mas se nome própria Eva Silana Nandina que tem duas filhas que tem uma Nandina mas ela Eva está na câmara na minha sola que não trabalha e a única filha que fica aquela vida é Eva é a única filha que fica aquela é a primeira amor e fica Eva fica só com Eva exatamente e quando vai fica Eva na mão e minha mamã estava na boca e vai ficar mas quando ele chega e ela chora e minha mamã falando e ela chora e na chora e na chora e na chora que na chora que na riveca nós esse filho nunca amaram Na frente norte Está lá com tudo, camaradas Há de fotos Junto com o Comandante Laisset Comandante Laisset Comandante Laisset Tudo está lá Camarada Corona Tudo estava na frente norte Ok O original Claro, claro É verdade Mesmo naquela altura Que estava na frente norte E sempre está se vai para a missão Para países de Por exemplo, na foto E está mostrando quando ele vai assistir Um seminário Com Bobo Keta Ao seu lado Alexandre Nunoz Coreia Para tirar Alexandre Nunoz Coreia E vai Uma missão de serviço para a Bulgária Que vai assistir a uma conferência na Bulgária Para além da conferência na Bulgária Também Antes de ir para a zona sul Entrar Nós estávamos ainda na Na Bonfi Onde foi a primeira fundação De escola piloto Que o Cabral fazia E vai indo a Gana O camarada Comandante O Coronel Chambu Yassi Estaria na Portugal Aham Que vai assistir Uma conferência na Gana Depois que ele vai Aqui retomar Essa atividade novamente Na área de frente Não tem uma foto também Não tem nada de ser Essa é lá na Tarafi Do Rio Farim Que se interessa Aham Sim, sim, sim Juntamente Com o camarada Adelino Nunoz Coreia Que estava sentado na Tarafi Lá na Frente Norte Lá na Frente Norte Depois que ele vai Antes de ser mais Lá na Frente Norte Quando ele vai A União Soviética Que está junto Na Comissão de Trabalho Propre lá na Mato Na Mato De camaradas Bombardeamento Por que tempo Para bombardeamento Então usa Bomba na Palma Gente na Mure Gente na Quema Ali Fotografia Estudias Gente conosco ali A gente tem uma maneira De mostrar O grupo de enfermeiras Libas Foi Libas Libas Noia 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 Foi Essas enfermeiras Que estão Vá formando Na União Soviética União Soviética Pois Na Antigrúcia Está bem É uma revista É uma revista É uma revista De PSG Que era criada Atualité Atualité É um menino É um menino Que tem um colo Tudo isso está Apunto Contra esse filho Mas esse filho É um menino E um filho De um Um tia Nome de De Paulina De Paulina É um menino 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 Outros fotos De Paulina Fazer curativo Na mata Mas até Porque ele Foi enfermeira E E Fazer curativo Na mata Então Fazer curativo Na mata Mesmo assim Porque ele Tinha condições Para dar salvamento De vida E Também Não me mandou Foto Só que Muita pena Alguns documentos Mantém Ele tracadado Na ficheira Ninha computador Tudo no ficheiro O computador Depois Depois Estar recuperado Aqui Estar tudo no ficheiro Já Estar recuperado Também mandou No ficheiro Não faze curativo Não faze curativo Ah Deus Esse Foto exclusivo Esse Primeiro É só Malha Foto Nunca Malha Foto Esse Burma na palma Acompanhei Menino Queima Muito mal E não faze Curativo Curativo Aham A minha A minha E uma irmã Que não está Muito bem E gosta De mim Gosta Ela Exatamente A minha Também Grande Que estava Na escola E cantar por tamba E cantar Con tamba Porque não está Buleba De mais Há essa foto Que era Com Carmen Pereira Com Francisca Pereira Era Estúdio Na antiga União Soviética Mas Ciclónica Que não falou Irma E Foi grande Milher Foi grande Milher Contra En a papel De morto De cabral Cabral Cosa Tchul Ela Quando ela Percebeu Quando ela Mata Cabral Dia 20 de Janeiro E se Pou Assistir Funeral Ela Falava Uma Pecabai Porque Naquele Momento Que Mata Cabral E Houve Um Desencaneamento De Desencaneamento De Mordiamento De Guerra Intensificado De Da Tudo Frente Era Quartel De Guilegui De Guilegui Sim Sim Guilegui La Guerra Maduro Tanto Norte Tanto Norte Como Sul Guilegui Empezo Muerto Cabral No Combate Liberdade Patria E Reventa Reventamento Total Fiquei Revoltado Tiro Tiro Para Tiro Lado Na Guinea Na Guinea Na Guinea Vissau Para Libertade Para Independência Porque Vinha Proclamação De Pabia Natura Que Mata Cabral Foi 20 De Janeiro De 73 24 Setembro E Proclama Independência Independência Exatamente Mas Entretanto Titina Contra Ela Falava Porque No momento Que Mata Cabral Estava Muito Arrebentamento Temba Muito Forte Ele Fale Ninguém Vai Mas Tem que Corpo Quinti Até Nós Que Nós Que Falei Agora Exatamente Exatamente E Disse Dibai Contra Na Canoa De Canoa De Farim Para Vim Empanhar Parte De Vale Para Poder Canbar Para Jigijor Para Poder Apanhar Para Anacra Não Entendeu E Houve Muito Ataque Foi Muito Forte No Rio Farim Muito Forte Canjineira De Barcos Pequeniros Português Ela Fugue De um Lado Para Outro Não Entendeu Eles Embarcavam Numa Canoa Estava Lá Um Homem Inhum Canoa Estava Lá Mas Quatro Cubanos Seis Pessoas Na Canoa Seis Pessoas Na Canoa Seis Pessoas Na Canoa Estava Lá Um Som Que Foi Médico De Doutor Hamilton Estava Lá Outro Que Foi Embaixador Na Visão Pina Não Tem Fotografia De Pina Não Tem Fotografia De Pina Como Embaixador Não Manca Se Estava Nenhum Aracadado Muitas Esforças É É Metida Aqui Canoa É Fuguei Bala Na Pai Bala Tiro Na Tiro Na Vim E Panha Tiro Na Pontada Quando Panha Tiro Força Com Bala Lunga Canoa Canoa Tribida Emborca Emborca Estava Tudo Vestido De Roupas Bem Pisadas Botas Fardamenta Cubana Não Percebe Sim Sim Fardamenta Pisada Tudo Armada Tudo Preparado Imagina Pau Que Tiro Homem 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 Aqui Na Rema Tenta Salvar Vida E Falar Não É Salvar Vida Para Elas É Salvar Porque Ele Panha Bajá Tenta Vai Tanto Cubano Tenta Salvar Para Pegar Para Para Puxar Para Para Junto Mas É Único Recado Daquilo Homem Homem Porque Todo Ano 30 Janeiro Homem Homem Estava Em casa Estava Vindo Com Minha Mami Estava Con Família Nostra Que Sala Tinha Irmã Estava Falando Com Tinha Antes De Mure E Falando So Homem Grande Com Para Pili Pien Gese Para Largar Semana Para Llegar Semana Assim Tira Tra Recado Tira Recado E Cá Na Corrente Di Agu E Desaparse Desaparse Un Bias Smento Cá 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 Durante Dua Semana Corpo Coelhado Gente Na Busca Tudo Lá Coelhado Também Coelhado 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 Danado Interado Arredor De Rufarim Vireu Mãe Está Sente Triste Triste Porque E Tem Cosa Ciclone Com O Familiar Una Palpa Cí Como Estar E Mora Una Palpa Cí Agora Un Familiar Mora E Ná O Cano E Se Corpo Vim Al So Os Havia Peixos Comer Tudo E Un Dur Que Atacaba Nunca Más Indúr Indúr Grande Tia E Fira Que Todas Família Tene Não Entende Ciclone Casamã E Portanto Sempre Na Família Exatamente Muito Triste Mesmo Muito Triste Mesmo Porque Eu faço Um Tipo De Estátua Lá Na Frente Do Seu Ali Se Foto Ali Nome Colotil De San Correna Junto Com Bajiracinho Ganhamos Amena Queria Nome De Eva Um Bajiracinho Fulipo Que Se Filha Vanesa Sancho Areto Elas Que Vem Na altura Para Vá Naquele Pobala Para Vá Assistir Sepultura De Lá Na Frente De Liceu Vá 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 Se Se Quero Homenagem Capodá Agüenta Nunca Más Acabai Só É Más Nunca Más Acabai Porque Encata Sinto Coragem Porque Minha Irmã Com Côs De Perto Nós Estamos Sempre Juntos Nós Estamos Sempre Perto Mas Assim Que Foi Morte Trágica Minha Irmã Tudo Família Irmã Filhos Sobrinhos Netos Para Não Tener Muita Força Não Tener Coragem Minha Idade Vai Já Minha Irmã Mais Pequena Também Vai Já Não Fica Nós Três Fica Gilda Fica Não Poder Colota Para Saúde Para Não Poder Força Não Filhos Não Poder Sendo Sobrinhas Titina Nota Aqueles Jovens Também Que Não Nasce Na Guiné Que Não Só Parte De Família Titina É Ser Um Exemplo Um Exemplo Para Mulheres Na Guiné Para Tomar Um Exemplo Porque Tenho Visto Na Rede Social Muitas Mulheres Lutas De Jovens Ser Mesmo Duro A mim Gosta De Mulher Duro Gosta De Mulher Decisiva Gosta De Mulher Corajosa É Verdade Mulher Que Enfrenta Porque Mulher Também Se Hora Aqui Tem Um Tipo De Qualquer Tipo De Atividade Por Exemplo No Guiné Tumas eleições Tantas Presidenciales Ou Legislativas É Que Serem Só Homens Que Nga Candidata Entende Para Mulher També Candidata É Verdad É Verdad É Obe Más Importanamento De Mulher També Milher Tem Que Entra També Tem Coragem Entra Proprio Com Homens Bob Exatamente Tem Coragem Com A Minha Contou Ciclone Cacama Não Passava Na Giné Porque A Minha Gostava Proprio De Con Com Porque Tem Cosa Com Mulher Mulher Se Está Na Volante De Carro É 100% Más Segura Que Um Homem É Verdade É Provado 100% Más Segura Que Um Homem É Come Se Fala Tem Conversa Ora Com Milher Na Manda E Tase Uma Dentro Se Caça E Tene Se Filho Está Lá Se Homem Está Lá Se Homem Está Lá É Comecei Chamar Atenção Ora Quando Nos Dirigentes Seja Tipo De Angulos Que Estão Né De Minora Maior Para Não Evite É Caça 1 Caça 2 Caça 3 No Cano De Necessidade De No Povo Moro Com Milher Na Mandar Não Tem Não Condição Própica Economicamente Que Te Ajuda Exatamente A Estou Na Visão Muito Complicado Estou Estou Na Visão Durante 20 Anos Estou Na Passeio Na Boa Vila Lé Estou Portugais Para Me Encontrar Um Médico Para Entender Então Gostar De Continuar Para Encontrar Mas Nadam Para Riban A Terra Porque Lá Compadeiro Para Continuar A Obra De Nhi Irmã Mas Se Mesmo Para Continuar É Que Não Pedir Para Resto De Jovens Que São Família Para Continuar A História De Titina Assim Para Continuar A História De Amida Cabral Domingo Ramos Domingo Pansão Na Isna Porque Es Combatente De Liberdade De Pátria Que Caio Para Vila De Que Terra Exatamente Para Povo De Jine Porque Jine Sempre Foi Um Povo Unido Unido A Me Lembra Na Escola Pilota Ciclone Andra No Sabala Cabral Assinando Todo Tipo De Dança Todo Tipo De Cantiga De Tudo Raça A Tem 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 A Meu De Se Põe Tambor Para Pantoc A Baja De Foda Baja De Fula Baja De Mandinga Baja Todo Tipo Baja No E Na Escola Pilota Nós Sabala Tudo Raça Que Tem Diferença Raça Portanto Na Jineca Tem Que Ter Raça A Nós Iginenses A Nós Iginenses A Nós Estudio Insomma Miguel Que Se Sentir Baja Portanto Suma Que Os Jovem Ficam Na Cova Mal No Facebook No Cova Tal Flan Um Político E Cova Mal Assim Não Tengo A N A N A N N A Nada Por Exemplo Interesse Ou Interesse De Que Outro Que Se En Causa Mais Interesse Tudo Iginese Sempre Va Cabra Batitina Se La Fazer E Unir Essa É Combate Não Tengo Que 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 Falta De Educação Ele É Vergonhoso Ele É Vergonhoso Portanto Eu Sobre Ciclone Casama A Nunca Estar Na Terreno Na Visão Mas Estar Na Lisboa E Carinha Vontade Não É Mas Estar Espanhol Está Falando Al Pie De La Letra Está Falando Espanhol Quer dizer Estar Passo A Passo De Tudo A Compañar Tudo Cosa 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 E Agora Como Fazer Partilha Que Acabo Partilha De Visão Para Hernán E Cosa Fazer Partilha Só Para A gente Tomar Conhecimento De Que Que Na Passa Na Notéria Botou Insultos Botou Insultos E Que Bonito E Lembrando Que Cuba Costura Nela Um Dos Primeiros Fundadores Da Escola Piloto Na Conacri Foi Um Dos Primeiros Fundadores Da Escola Piloto Flora Gomes Armando Ramos Que Tirão E Mandando Para Conacri Conacri Tinha Dois Partes Conacri Conacri Rousse Na Bonfila Não Foi Uma Escola Piloto As 14 Anos De Idade Foi Pioneer De P.A.G.C. A Linha Cartão Assinado Para A Cabral Ali Sim É Verdade Atualmente Pouco Siguiente De Cartão É Pouco E Pouco E Pouco Portanto A Unidade Unidade Que Lege 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 É Necessário Para Inecessário Inecessário Para Cantar É Que La Canda Pedir Todos Inecessos Que Estão Na Toda Parte Do Mundo Porque Hoje Um Dia Ali Na Portugal Cosas Que Na Conselho E Que Bonito E Que Seguro E Seguro No Casi Porque Racismo Come No Casi Mas Portugueses Estão A Ginebra Não Tem Nada Que Lege Não Tem Nada A Ver Que Não Está Traz Todo Mundo Drito Mas As Vezes Nós Estão Tratando Diferente Mas É Exatamente Nós É Tudo É Tudo É Tudo Que Não Tem Que Estar Preparado Não Não Sive Mais Adiante Se Alguém Gana Vem Se Pobre Essa Terra Então É Porque Nós Têm Que Comprar Terra Para Não Ficar Na Terra Não Vai Estar Não Ficar Na Terra Dali Alguns Tempo A Outra Na Terra A Gente Estou Ficando Descrimido Não Mas Acontece Na Portugal Portanto Nós Cada Filho De Têm Que Fazer Parte Positivamente Para A Terra Tudo Que Estão Na Terra Para A Morte Na Terra Exato Exatamente Exatamente Se Exatamente No No Tengo Vem Na Ele Vem Não 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 Vem 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 Se Vem 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 O político que ganha é igienense, para cumprir uma terra, para o povo, para os meninos que têm na escola, que têm saúde, que têm hospitais. Porque se na igiene é própria e cumprir hospitais, não tem necessidade de ir em outra terra para procurar. Se a faculdade, a universidade tem a igiene, não tem necessidade de ir em outra parte. Porque, às vezes, só haver muitas mangas de alunos, de várias famílias. Exatamente. Então, passa tanta dificuldade lá. Outro pouco, também, o ministro entra em outras coisas. Exatamente. Mas, se não tem as boas universidades na igiene, não tem necessidade de ir embaixo da fora. Na igiene é próprio. Exatamente. O ministro é lá com a família. O mamãe, o papai, tudo o nosso agente é o trabalho. Exatamente. Ele é bom. Ele é barato. Agora, quando os governantes, no ângulo geral que não é papia, enganha. Quem ganha eleições? Para não falar só, mas enganha. Se, por exemplo, se o PRC, ou o Nuno Nabianga, se o nome é APUGE, como está chamado, ou o IPGC que ganha eleições. interpreted ,, Berkeley Prefeitura." E, por exemplo, o Nuno Nabianga, o Nuno Nabianga o Nuno Nga. O Nuno Nabianga o Nuno Numa日, para Incomendistra, que é isso. O que é que discussing? Que é o que o Nuno Nabianga? O Nuno 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 Nuno? P�is, infelizmente. Bom afirmam que em moito ficar com o Nuno Nuno, que é o assunto passar o Nuno Nuno. Quando o Nuno 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 , quando eles moram com o Nuno Nuno Nuno, Que eles perderam a vida lá, mesmo uma perda de vida, 11 meses, 11 anos na mata, na guerra, base de chuva, frio, vento, que as coisas, a Oswaldo vim sentar na praça de Bissau, para fazer Kikubu mista, não? Vem de que? Eles ainda pensam. Onde é que eles saem? Onde é que eles saem na Oswaldo? Eu soube esse plano de casal, mas a mesma tigreira de libertação, estou aqui, Kikubu, quer dizer, quando eu vim na Cababaya, eu vim na Cuba, na 104. Vim na Cuba, na 103. Logo proclamarem a independência, na 104, o que eles entraram para Bissau, não é? Sim. Ninguém acabou de enganar, porque a mim se vê que aquilo... Não, eu vou cumprir tudo de história, tudo, eu vou cumprir tudo de que aquilo luta. Exatamente. Não tanto. Nós, nós, nós não vamos dar sombra, nós, nós que estamos na história, nós não conseguimos, não conseguimos. Exatamente. Luta, não estou a vição de luta, não está falando de luta, mas não conseguimos ver se é verdadeira luta, se é que é um lugar de perder, não conseguimos. Bom, assim que minha dona está falando, minha dona, quase falsa, está falando como a voz, vou botar com a luta, vou botar com a luta, mas eu vou conseguir que luta, 11 anos na mata. Exatamente. 11 anos, mas está só 11 anos na mata. se você está vindo, ok, se você está vindo, se você está vindo, se você está vindo, se você está vindo a guerra só. Quando alguém tem que perder a vida, não sei o que você está vindo. Não é, eu não vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar um grande, eu não vou falar assim, eu vou falar, mas eu vou falar. Mas, não é uma história que eu estou falando, mas eu não gosto de... Não estou sentado a estar deixando a vida, porque eu estou deixando a vida, de luta sobre a liberação. Eu estou contando histórias, histórias... Desde sempre, desde o menino que não gostava de quem fosse cá, ou não, desde sempre que não gostava de saber a história real de nós, para conhecer quem que é a minha primeira, e depois para a minha primeira. Eu pensei que sim, eu não posso conhecer outra morança, assim que eu conheço a minha morança. É que faz sentido? Sim? Outra coisa também. E ela? Sim. Eu soube esse colônia. Outra coisa que eu me pedi também, seja quem não me enganha eleições, tanto legislativas como presidenciais, eu te pedi para ter paciência para os quadros formados que estão na Guiné. Guardado. Porque há poucos dias, há poucos dias, um papel corretivo. Tem um momento ali, já lembra, eu comprei papel com esse nome, e tem estudantes que formam na Dakar, e tem estudantes que formam na Brasil, e tem estudantes que formam na Marrocos, e tem aqueles que formam na Rússia. Tchau, 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 tchau próprio. E tchau e passa. Está lá na visão, puma, menino falando, rapaz falando na mensagem, e falando tia, sou cá, pare, pája, sou cá, passe, bequete, contando tanto... Quando está dando trabalho. É, pá, está muito reportado, esta situação. Mas se não sai tudo na pastura, e para vir um pompo na terra. Para vir um pompo na terra. Agora, imagina, o trabalho é tudo, outra bem, o botar fica outra cinta, o trabalho é de trabalho. Mas aquilo é na verdade, o sentido geral de próximos dirigentes que não entram na poder. Ótimos, 300, pois. É a diversificação. E ora que é na forma do governo, para vir um homem, 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 para vir um homem. Valeu. De ferro. Valeu... Valeu. 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 Valeu, valeu. Valeu. que não vim, e cedo assim. A mim, eu odeio de Sancho, Coreia, mas consigo poder te dizer lá. Esse é o diploma que eu tenho, na Cuba, que licenciado, isso é uma bruta de coisa, ali é só, ali é. Licenciado na Cuba. Exatamente. Eu passei academia militar na Cuba, durante cinco anos, na Escola do Conselho Militar, lá tinha certificado. Quando entramos, volta no 83, me chamaram para ocupar lugar no Ministério do Comércio, me trabalhou como diretor de serviço, a carta-ficionária do Ministério da Educação, me colocaram no Ministério do Comércio e me trabalhou há 20 anos, me chegava no 83. No 84, me assisti, me acusava um seminário na Marrocos, na Casa Blanca, durante 21 dias, ali é certificado, candidato. Depois, no 85, me assisti a um seminário no Brasil, no Rio de Janeiro, ali é certificado. candidato, como acusava 21 dias de países de Árabe, da África e Pacífico, e um passe curso de administrativo, administração e finanças, para além da minha licenciatura, como economista. Trabalhei 20 anos no Comércio. Na PESA, como naquele ano, 20 anos quando trabalhei, e por razão de alguns tratamentos, controle médico ali na Portugal, Sim, 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 em Barraio, vou falar em Bahia. E há direitos, e de todo quem tem direitos, para dar esse direito. Para dar esse direito, e Barraio? Para dar esse direito. É Barraio. É Barraio. Eu quero agradecer, muito obrigado, esse grão de Casamã, e também não me engano, e jovens que estão vindo atrás, de uma maneira, que não tem aquele que nasce, exemplo da América Cabral, não tem aquele que nasce, exemplo de que nasce lá, de tudo que tem, combatentes, que perdem vida, para ver que era. Para ver que era. agora, quando eu não papia, não está lembrado como, que famílias que morrem, que quinhentos que morrem, que na família, que na irmã, que na sobrinhos, que na tia, que na netos. Agora, quando eu eto, eu me engano, não estou sentindo, isso morreu quer dizer que não. Não queria, não, não, não está me caro. Eu não sei, um povo muito manso, muito unido, que não desangaiou, cair na terra, que não desangaiou. Não uniram trabalhar. Não está falando, Viva o povo de Genevição Viva Viva a mulher de Genevição Para o dia 30, suma a dia de mulher Passa um bom dia 30 Para a família de Titina Não está ressentindo Não consentindo, não sofrendo Não está de Deus Para a alma de Titina Para tudo que é mulher, suma a Nina da costa Para ser na tambora na arca Para ficar doente Para a família de câncer de luta E outras mulheres Que caem no tempo de guerra E outros competentes Sinceramente, para tudo Para Deus deles, um canto na glória E através É a situação que não é na luta Para a harmonia, unidade Para onde ele é melhor Onde ele ainda tem felicidade, ainda tem paz Onde ele ainda tem justiça Não está de virtude de Genevição Conocendo um irmão Uma raça gineense Não tem outra raça Se não é gineense Não tem outra raça Isso é gineense Não pega teço Não pega teço Porque a mulher não tem que dar palavra Não tem que falar Assim que tem que ser Assim que tem que ser Viva a mulher de Genevição Viva a juventude de Genevição Viva o povo de Genevição Viva o povo de Genevição Paz Paz e unidade Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Uma história Por mais que não vai para a escola De que Na biblioteca Nunca estou Viva aquelas histórias Nunca estou E nunca estou Viva Através de bolha Passa Se bem Conce História real Proprio Que é que isso é real E Não tem problema Esse vídeo De que a gente partilha Com o mundo Para a gente Se puder Poder E obter E entender E também Que a gente está pedindo Só o estado De Genevição Que a gente está fazendo Que a gente tem nada a ver Com a minha entrevista De mim Que a gente está pedindo Só o estado De Genevição Quer dizer Paz e tenta Pensar um bocadinho Paz e tenta Pensar Pelo menos Paz e juve Família De Que a gente Percebe Depois se sentindo Um bocadinho Paz e juve Família De Tentina Se ela Quer Não Fala Para Para Ter Dinheiro Caso Que Carga Não Mas Pelo menos Alguém Se a família Perde Se Vida Por causa De Uma nação Inteira Pelo menos Pelo menos Respeito Que Escusa Consideração É muito Importante Mas no estado Muitas Vezes Estou Estudando Manga Fazendo Investimento Nas Coisas Que Cabal Paz Pede Pelo menos Para Tenta Juve Família Que Tene Única Filha Lá Que Sabe Vida Na Guiné Paz E Tene Bós Irmãs Bós Tere Bós Três Sabe Vida Paz Netos Também Tene Tene Netos Paz Pede Para Juve E Não Só Estado Mas A Nostra Prova Sociedade Povo de Guiné Paz O que Tene Tene Fazer Para Não Pagar Desde Mundo Ter Outro Mundo E Dane Vida Para Nós Para Ser Livre Portanto Só Para Deus Dau A Bós Bós Família Desde Filha Netos Irmã Bós Pede Bós Tudo Vida Saúde Pede Bós Bós Mães Vida Saúde Pabó Já Bós Fíjus Bós Netos Na Crescidrito Pabó Já Tene Paz 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 Estabilidade Pá Tudo Fíjus De Paz Estranzeiro Na Fora Na Diáspora Pai Volta Um Dia Pó Vista Junto Pabó Pai Paz Harmonia Enfim Pai Tene União Unidade Entre Dinenses Paca Tene Divisão De Partido Raça Qual Que Realizão Que Paca Tene Que Lá Bob Amém E Dinha Pá Tentar Falar Muito Obrigado Pessa Oportunidade Bob Deus Deu Saúde Deus Deu Saúde Deus Deu Saúde Amém Na Terra Sempre Pedir Pabó Deus Deu Saúde 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 E Vida Amém 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 Boa sofrer Boa sofrer Boa sofrer Não sofrer E cá só Tene Saúde 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 Tu Famílias De Pansão Na Isna Famílias Domingo Ramos Famílias De Chicuté Para Entender Sim Sim Combatentes Como Independência É verdade Porque A minha Contraçura Na Cuba O cubano Tem muita Considração Militantes Ou seja Combatentes Ou Famílias Que Perdem Se Papel Se Mãe Se Mãe Crierem As condições Crierem As condições Sim Senhora Não 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 Estudia Contrar Amém Pelo menos Respeito Pelo menos Respeito Chilo Sui basta Sui basta Sui basta Amém Não se Mãe Falou Amém Cate Nada Auz Amém Cê 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 Cô 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 Auz Pã Bôs Cô Vida Saude Chia Amém 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 Seu bose Perto Tudo Família Assim De Titi Nasci Lá E Vamos Fala Bose Mantém É Tudo Ganda Dizes Aos Um Dia Minha Vida Lá Na Minha Mãe Nova Está Lá Lá Portugal Lá Estão Barreiro Mãe Tela Se filha Porque Estado De Inebicão Mãe Dão Casa Eva Gomes Arrujo Lá Na Bairro Internacional Está Lá Seu nome Vanessa Sanche Vanesa Está Na Casa Ina Passa Dificuldade Mas Tem Problema Se Quinto Dar Apoio E Tadá Porque Se Mãe Está Pá Lá Não Está No Controle Médico Tudo Exatamente E Donas Estão Ina Dar Se Casa Mãe Domingo Ramos Estão Ina Dar Um Casa Família Estela Família De Pansão Ina Dar Na Bairro Internacional Tudo Lá Que Nó Está Né Agora Filha Tidina Estão Ina Dar Se Casa Estão Mãe Primas Tudo Que Está Na Vistão Mãe Primas Estão Família Monteiros Que Moram Na Bairro Internacional Estão Mãe Mãe Minha Fui Fui Continua Função Regional Então controlava tudo, exportação e importação a nível nacional de Genevisão. Depois tinha problema, tinha estado que eu fui me evacuado para Portugal. Mas na cidade, uma pesada, uma dia que arriba, não é com o lugar assim para mim, e isso que na casa. Deus te garante, Deus te garante. Deus me deu saúde inteira. A mim é tudo que eu pedi Deus, Bobi. Deus é boa saúde. Amém. Para o Tarana não adiante, para o Tarana não adiante, para o Jânio. Amém. Para o Javô e Netos direito, para os filhos direito. Amém. Amém. Eu também não posso. Bobi, amém. Não é dor de andar perigoso, Bobi. Amém, amém. Muito obrigado, Ciclone. É grande consideração. Muito obrigado, muito obrigado de minha parte. Porque a minha estalhe durante... A minha estalhe, para a minha estalhe, para ficar até com a história de não ir à heroína nacional, assim. Exatamente. A minha estalhe, Bobi. A minha estalhe, tudo. Durante os 16 anos que eu saí na Portugal, só na 14 de... em 2014, aliás, que a embaixada realiza uma atividade no número 30 de janeiro de Titina Zilão. De 16 anos que saí. Só na 2014. Nunca na Repórter África, nem na televisão, nem na rádio, nunca atrapalharam nada de Titina. Já se mora com a passagem. É uma coisa que eu falei triste, amigo. Estava sentindo tristeza. Estava sentindo tristeza. Estava sentindo tristeza. Porque uma heroína, uma mulher com... Uma heroína. Estava sentindo tristeza. Manda mensagem no WhatsApp. Para... Repórter. Porque até no WhatsApp é repórter da África. Para elas, como a nossa, que até lembra, cometeu um 30 de janeiro, dia de mulheres africanas. Depois, famílias... Que mulheres... Eu quero responder. Eu quero responder. Eu quero... Mas tudo, e parte de... É parte de nosso Estado. De nosso Estado. Eles estão fazendo isso tudo. É que o Maram falou. Eu estou tendo investimento São coisas que acabam ali São coisas que acabam ali Aquilo que está pegando atrás É, não acabam Para a assistência Para os guinenses Na saúde, na escola Na cultura E no artistas Porque artistas também Cantar, é que leva no terra Variante Esse é um ponto também Sempre na minha página Sempre no artista guinense Como eu não podia ter artistas Igual a outros artistas De outro mundo De Angola, por exemplo Cabo Verde Como eu não podia ter artistas De qualidade Se não o Estado Não o governo Que está apoio Não o músico Gente, inclusive Cargando a bandeira Na costa Para levar para fora Não precisa ser triste Tem jogadores Não tem que pegar Para ajudar Olha ali Tia A mim não falou uma coisa A mim A mim tomou a minha decisão A minha parte A mim não tem que pegar Ninguém Fala Não, não tem que pegar Que o meu ministro Ou o presidente Que quer para ajudar Não, a mim Não faz minha parte Não faz minha parte Boa A mim não faz minha parte Se cavar Eu sempre cavar A mim não tem que pegar Não tem que pegar Ninguém Para ver como Tempo que vai Não tem que pegar Não fica Não tem que pegar Só o ministro O presidente Esse é o que está fazendo Nada Só comprar casas Na Europa Põe sem fins Manda mais Por lá fora Não se diga Qualidade Não se diga Fica assim E cada vez Que coisa Ciclone Há muitos Desde que Cada fala A mim PGC Mas Uma coisa é certa Sendo PGC Não PGC Qualquer partido Ou não Acabar A história Não faz Filho Um filho só Um filho só Um filho só Porque Se não faz Tudo Se não Não julga Tudo Guilherme Tanto jovem Como Homens Garantes Mulheres Garantes Se não É o que eu falo Escola Hospital Não julga Artistas Não julga Julgadores Os julgadores Não é Não 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 julga Tudo Não Tudo Vertentes Não julga Não julga Não julga Não julga Cabo Verde Um exemplo Cabo Verde Não toma independência Cabo Verde Mas está diante Saúde É o único Interior android Business Depois A segunda Não julga Não julga Mas não julga Brasaria Não julga Mas negra Suasinhas eras Elas Abram Estão Aqui A parte Europea Deste Tem Eu não falo, mas o que significa que ninguém descobre ser um cadáver nunca mais? É muito triste, sim, por isso. A família que a gente ouve, nunca mais. Que coisa, para ver que ninguém desperdi a esperança nessa imigração clandestina, não vai perder a vida na manhã, para ver que governantes que a cabeça não caem, não pensam como eu quero dizer, nem meninos podem ter aquele comportamento que eu tenho. Olha, eu não sei, não é véspera de lesão. Eu estou indo para fazer tudo tipo de coisas, tudo tipo de coisas que a cabalera fazia tempo mais. Bom, mas a hora que eu subi para o deserto, eu estou indo para o deserto dentro do seu ouvido, ninguém não está ouvindo nada. Exatamente. A boca está dizendo que o povo é lesão, o povo que pula. Não está para ver que eu trabalha lá em cima, para ver que eu trabalha para aquele povo. Exatamente. O poder se puder, ele que tem o poder, ele que pula, ele que leva para a cabeça. Exatamente. Por exemplo, onde é que tem 10 milhões de habitantes, a boca pensa como aquele, a boca só está falando, a minha ser o presidente, ou a minha ser o primeiro-ministro, fica a gente que junta, e vota na boca. Mas eles até pensam assim, eles até pensam tudo o que vocês encontram. Portanto, a minha governante está fazendo só vergonha. Mas a minha parte, a minha parte, não é de se passar vergonha para não governar. Se eles é capazes, a minha parte é como por isso, a minha parte é como por isso. Então, a minha parte, não é de se passar vergonha para não governar. Mas os governantes acabam ali, só o nome. Mas a tia, a pangã tomou mais tempo, não tomou que o tempo. Deve ser as horas já. Hora já vai, já vai, já vai, na Lisboa. Você acha que você é na zero hora para lá? Minha noite, tá? Você é na noite e dez minutos. Sim, sim. E, pois, então falou só um obrigado, 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 obrigado. A Deus da saúde, a Deus da toda a família. Amém. A Tintina Sila. E não só a Tintina Sila, que os outros também, heróis, heroína para Deus da boa, para Deus da toda a saúde vir a cumprir. Bob, o que quer fazer para a Diné? O que quer fazer para a Diné? É que a Tintina é destino. Eu tenho certeza que o manda que é Sanel. Eu descanso direito. Não, 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 não. Não conto nem o que você é por isso. E tem um raguinho que eu põe lágrima e não chora. Se não é que se balde. Fala, não é para dar se não é que se balde, porque é que chora. Porque se não chora, até fica mais triste. Até fica mais triste, baralho, 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 baralho. Então, tia, obrigado, Bob. Boa noite. Boa noite. Que é uma pessoa sobre um artista. E a irmã Olívio Barreto. Temos estado desde 1998 e tem razão. Sim, senhor. Não vou comentar. Antônio Tavares, boa noite. Muito, muito boa noite. E, bom, enfim. Quintos na manda, por exemplo, a gente agradecer. Muito obrigado. Então, para só com a... Obrigado, obrigado. Novamente, na Grita Cultura e Energia, vou acompanhar com o bem. Viva o povo de Inevição. Viva o povo de Inevição. Viva, viva, viva as mulheres de Inevição. Viva a mulher de Inevição. Viva o futuro de Inevição. Viva a democracia. Viva a democracia. Inevição para a paz, na harmonia, na unidade. Para quem que enganha, é dado esse direito com o seu voto. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, senhor. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, povo. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Um beijo para todos os pecadores. Tchau. Obrigado. Tchau, 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 tia. Feliz noite para você. Obrigado, igualmente. Obrigado. Obrigado. Sim, sim, sim. Olha, você está falando para o filho, você está mandando aquele vídeo, Bob? Para o meu site, Bob? Você está mandando... É, está o vídeo. É esse clono para ver, sim, sim. Ah, está bem. Você está mandando a mensagem, Bob? Está bem, está bem, está bem. Ok, muito obrigado. Você tem que fazer uma publicação. Está bom. Está bem, esse clono. Muito obrigado, senhor. Nada boa noite. Moinha-prima, Leonor Sampaio e Melo também, Nanal Mantinha. Um abraço. E a sobrinha Belange. Para todos aqueles que estão atentos, né? É, com ela. Aqueles que estão matando amanhã, se olha. Nada é força. Minha-prima é só força. Muito obrigado. Até amanhã, Belas. Até amanhã, Ciclone. Até amanhã. Boa noite, tia. Está bom, está bom. É, e te felizes, Bob? Obrigado. Boa noite, Adri. Está bem, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.